Vou medir aqui, a lateral, barbante, pra passar dentro do buraco aqui, ó, a gente vem aqui, abraça, vai amarrar com força, gelinho, a fruta do dragão, pitaia, olha o rosto, fine, olha o amorinho, suco de morango, olha a beleza, olha só que beleza, vermelhinho, Jack Daniels, mais um Jack Daniels pra dar uma liga, Black Label, esse tem dosador, esse vai devagarinho, vodka, e uma cachaçinha pra finalizar, porque ninguém é de ferro, né, estileira, eu vou tentar, hein, um pouquinho de açúcar, pra dar aquela doçada na vida, agora aquela misturadinha marota, dá meu canudinho aqui, você tá livre, moleque, não, é do nosso menino, só chamar rapaziada, sensacional, isso aqui que é um canudo de verdade, eu dou um golinho aí,